Bom dia, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. Em passão de um dia de cada vez. O dia hoje está excelente, sol, um dia bom. Ontem da parte da manhã também estava bom, mas depois da parte da tarde comecei a chover. E é bom dizer, choveu quase tudo à noite. Não era aquela água disparatada, mas era assim, estava chovendo bem, mas uma água meia dinha. Não era assim, algo com alguns fogos, não é? Vamos tomar aqui um cafazém primeiro. À nossa saída, à saída de todos. E vá-se de vez, o que é então, que se vá arranjar para aqui, não é? Com o cafazém tacante. Isso também já está nas minhas preparações, fazer a receita, não é? O dia está muito bom e hoje acho que vou aproveitar gravar aí para fora algo anico. Se não for agora da parte da manhã, nem que seja mesmo assim. Depois do almoço, gravar alguma coisa aí para fora. Mostrar o estampo como é que está, não é? As pessoas gostam de ver o estampo como é que está. E mais outras coisas, lógico, não é? Não é só um estampo como é, não é só um estampo. É só que na parte eu posso sair, e o sol canto, que meto um pouco o cabelo, ainda queima a pele da cabeça. E o sol canto na cabeça também não é muito agradável. Há esses solos agora, pode prostituar alguma coisa na cabeça e assim. Atenção para o barro de samba aqui à mão, às vezes, para quando não passei. E já o pujo aqui dentro da gavossa para não me esquecer. Pronto. Vamos ver então o que é que a gente vai colocar aqui hoje. Há de aparecer São Qualquer Coisa. Não desculpe o que achei, mas São Qualquer Coisa aparece para mostrar ou para falar, seja lá o que for. Ok, não saindo aí. Pronto, já está de tarde. E da manhã não fui assim mais para lado nenhum. Agora que eu vou sair um pouco mais o Fernando. O Fernando vai aqui atrás de mim. O campo já esteve melhor. Estava tanto sol aí, mas agora está um pouco escureceu. A gente vai dar um paciente aí, ver realmente, se encontrar alguma coisa, para poder colocar aqui. Está um terraço de vento, mas está um pouco agoniado. Mas está bom. Então, se não tiver chuva, a gente grava um pouco para aí. Onde está tudo. Cheio de pássaros aí, primavera, a mão já está quase no final, é primavera, com o macho que vem, já acaba. Pronto, eu vou desligar isso agora, eu vou procurar para aí algum sítio mais longo, eu levo aqui a máquina comigo, e vou ver se capta alguma coisa mais para longe, aqui de uma área mais aberta, pronto, vamos, vou se a gente capta alguma coisa daqui, isto aqui em cima é o Maranhão, ele é a última casa lá em cima do Maranhão, vamos para baixo, São Maranhão, isto é São Petido Maranhão, ali está o pontinho, bem bem, lá em cima do Maranhão, até posso puxar o único a macho cá, eu não quero puxar muito, para não ficar assim, é esse bem da rede Maranhão, minha carro é lá, esse bem é o carro e o alheio, devagar em parte do principal, o alheio, a ave para cima, vamos mais para cima, um pouco, E estamos outra vez na casa lá em cima da coelhinha, vamos descer aqui mais um pouco abaixo para a gente ver aqui. Nós estamos aqui em São Antônio, para a gente captar algo e morreuza. Santo Antônio, aqui mais para cima para a estrada para ver, ó, aqui ali já é só mesmo, já ali de seguida, eu acho que da Serraço de Santo Antônio, se eu não me engano, não, isso é Santo Antônio, vamos até mais abaixo aqui em Santo Antônio, devagarinho sempre, ó, a Serraço de Santo Antônio, a Serraço de Santo Antônio, só tem aqui um pouco as capelas agora, aqui está a nossa vila das capelas, ó, a gente vai mais cá, um pouco a dito, para a gente vê, um pouco a dito mais perto, vamos ali, agora não está de moço, ó, estamos para lá a estrada do Portugão Balier, também a capela, ó, em reparavante, avante a estrada ali, por baixo, ou para mim, a rua de Vasco, ou Coutinho Balier, vamos um pouco até mais cá, se vê aqui a nossa igreja de matriz das capelas, ó, a gente vai de lá, ó o nome, aqui está a ideia, ó, vamos ali, a gente vai fazer aqui, o portuguão e o portuguão, a polivalente, a gente vai depois de lá, vamos aqui mais um pouco o português, ó, vamos aqui mais um pouco a baixinho, ó, a gente vai dar, como se querem, Estamos ali, se não me engano, na Rua da Santana, por baixo. A Rua da Santana é essa aqui. A outra é para lá para a frente para o cruzeiro. Aquilo é a Rua de Porto. Estava enganado. Aquilo é a Rua de Porto ali. Ali está o mar, a Rua de Porto. Ali é Santo António, as piscinas novas de Santo António, no Rosário. Eu acho que sim, porque faz a Rua ali. Se vocês repararem bem, está ali a Rua. E as piscinas naturais de Santo António ficam mesmo ali. Onde está aquelas rochas assim pretas, aquelas pedras pretas. Onde o mar está fazendo de espima branca ali. As piscinas é a mesma aqui. Vamos um pouco aqui mais à frente. Vamos até aqui ao continente. O modelo. Isto é a parte traseira. Onde eles fazem as descargas. Aqui ó. Daqui dá lindamente para ver. Se tiver lá alguém a trabalhar. Nas cargas e descargas, eles vão te ver muito. Muito bem. Lindamente bem ó. Vamos afastar um pouco bem ó. Aqui está um parque das crianças brincar. Que já gravei em passagem lá. Principalmente a passar. Vamos aqui um pouco mais aqui. E é um parque das crianças. Que portão-se à casa do povo das capelhas. Mas estão aquelas árvores. Onde está aquela árvore de milha ali ó. Onde são trabalhando. Ali para aquela árvore. Mas as árvores não deixa bem. Mas não faz mal que eu já filmei uma vez. Vamos até aqui mais abaixo agora. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que as casas fizeram aqui. Ficar aqui mesmo. O asagrante à cooperativa. Também já tive a oportunidade de passar lá. Já gravei uma vez. Um pouco de primeiros vídeos. Se não me engano. Aqui de casas novas. Aquilo era uma quinta muito grande. Para quem se lembra. Era a quinta surja onde a guiar. Aquela casa grande está lá ao fundo. É aquela que eu já gravei. Que ficou um poste muito grande. Até acima da rocha. aqui um pouco mais à frente aqui lá embaixo fica a rua de São João e onde está o atolim, mas pra cá um pouco o atolim fica mais ou menos aqui neste endereço vamos até aqui a poção de formação das capelhas mas antes primeiro eu queria mostrar aqui outra coisa ali onde está o barco, ali, que é na rua do Surtuã, que é a rua onde eu nasci onde eu já gravei de lá de cima do barco aqui das escadas que socos para cima e fazer o rio aqui para cima ali está o sessão de formação das capelhas vamos afastar um pouco vamos ver aqui, é um desto aí, este mesmo aqui não trata da cruz de pau, de pedra, ou de pau, ou de pau, ou de pau, se não me engano faço confusão, tem a cruz de pau e tem a cruz de pedra, mas essa acho que é a cruz de pau e a peça que está aqui é a canada da abelheira vamos ver aqui rodar aqui mais um pouco aqui estão umas estufas antigas ainda me lembra muito bom de fazerem nanases aí dentro o final está ali embaixo vamos até aqui a São Vicente Ferreira ali é a São Vicente Ferreira ali é a São Vicente Ferreira ali embaixo vamos até aqui aos finais de luz para ver se dá para ver estamos ali à rocha pronta dos finais de luz pronto, vamos tentar ver se já encontram mais alguma coisa para aí para misturar de perto pescoar ao longe para pescar para perto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui tem essas pequenas É isso aí, tá com as minhas horas dele a zi, paura de anjo, a gente na urbete. Tem uma tal coisa, mas aqui não se sofre. O que é isso? E vamos tão bom comer aqui uma fatia de bolo, bolo mesclado com cobertura de casquinha, é muito bom, fiz no meu canal, vira ao contrário para os 20, aqui ó, ele é mesclado, e tem esta cobertura que fica com uma casquinha no bolo, fica meio vidrado, sabem? Eu também tenho aqui um pedacinho, ó, só sabe que a gente tem que ir tão feriado em segunda-feira, e assim fica o... O fim de semana bem alongado, bem comprido, e nada melhor que um bolo assim, que isto é um bolo grande, isto dá um bolo, dá para bastante gente, E então fica aí para esses dias, as crianças em casa estão sempre a pedir algo para comer, e nada melhor que um bolo ou outra coisa qualquer, se vocês fizerem. O dia de hoje está meio, meio estranho, estava bom da parte da mesma, é, mas está, estava bom, mas estava assim, menos belado na mesma, estava assim, um solém aparecia, dava as suas boas vendas, mas está meio estranho. Apareceu mais um mês, sete cozes aqui hoje, mas também não teve bastante a recuperação, 26 cozes, e 20 em menor recuperação, Enquanto for pronto, é, muito bom, muito bom, está bom, Apareceu aqui mais um cozes em São Vicente Ferreira, E os outros foram distribuídos, pelas mesmas freguesias, pois são para habituar a parecer, não é? É bom. Eu tive aqui um, com um amigo aqui do, um seguidor aqui do Pernal, que me disse ontem, copo de peixe outra vez, está aí. Diz que sim. O que eu acho é que aquela freguesia é sempre um pouco mais vestigada, então acho que levassem a vacina primeiro, todos os outros. Não, e sei que eu não tenho que levar. Não, não tem que levar. Não, não tem que levar. Mas a gente não quer levar. Não, não tem que levar ao meio. Agora tem que levar ao meio. Tem que levar à viajo. Então, eu vou pegar aqui, meu irmão, vou pegar aqui uma vez, Eu quero levar ao meio. Cheguei um pouco, ele me telefonou, estava bem disposto, não me chocou, estava com uma coisa que não tivesse passado nada, o meu irmão mais velho, não mais velho da gente de todos, os rapazes também foi levar ontem, a mulher e a esposa também já levam, vou treinados, vou também agora para a semana também, a última, o meu irmão também vai levar para a semana a última, vou deixar de treinar e ver, eu digo qual é o dia, qual é a hora e eu chego lá e levo, para que o mundo fique assim, também protegido para não, se tiver tendência de apanhar, para não ficar assim muito afetado, não é? Olha se eu passei pelo som, porque eu encostei-me ali um bocadinho e ela estava ao pé de mim, e ela pegou a dormir, ela acordou agora, não foi, diz olá, ainda está meio totem, ela está descalçada, vai para ali todos os pesquis, vai descalçada, vai para ali todos os pesquis, vai descalçada. a segunda-feira já vai a segunda-feira da Pombenha, acho que não, não há emperes, não há emperes, está quase no fim do mês outra vez, quase, muito rápido esse mês de maio, deu oito no dia e fiz antes, no dia sete, e já estamos praticamente no fim. Estão muito genios. Muito rápido que as coisas andem, e eu queria dizer com esse bolo que fiz, há muito tipo de bolo mescolato, dizem que é o bolo mármore, mas muita gente faz que a mesma massa retire para pôr o chocolate, isto não, isto é dois bolos não, é feito separado, os dois bolos, e depois a gente então é que se juntam, é um bolo que levei mais ou menos uma hora a fazer, é um bolo alto, mas fica com cheiro, fica muito gostoso, muito bom este bolo, então montamos aí o tempo, bomzinho depois mais para a frente, para fazer piqueniques, faz-se um bolinho, corta-se os quadradinhos, leva-se dentro de uma marmita, e outras coisas, e tem tantas coisas no meu canal para fazer piqueniques, tem santos, tem tortas, salgadas, tem muita variedade de coisas para levar para piqueniques, para campamentos, para barbecues, como vocês dizem aí, aqui é churrasco, enfim, é só passar por lá, que não for escrito, que queira passar, dei uma lista de olhos lá, e vejam se gostam. Nós vejam direitinho, se quiserem entrar a receita, não é? Eu expliquei muitas, bastante. O vosso parão, o vosso escravante... É, só porque é, às vezes, não é tanto as pessoas não perceberem, não é isso, às vezes, mas, tem pessoas que são habituadas a fazerem gramas, há medidas no Canadá e na América, diferentes daqui, eles usam lá também mililitros, os copos, mas nós, nós, é que temos que ter o cuidado de dar as medidas também, Muita gente quer que eu dê as medidas por escrito, mas eu tenho sempre o cuidado de dar, antes de começar o vídeo, a pessoa, mesmo se quiser tirar a receita, antes de fazer a própria receita, eu dê os ingredientes, ou seja, eu tenho a introdução do vídeo, a dizer o que é que eu vou fazer, e os ingredientes que eu vou usar, e aí, a pessoa pode tomar nota, uma coisa é a gente escrever, e alguma dica, algum detalhe, a gente não vai até escrever, 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 eu prefiro dar a receita por boca, porque assim eu posso dar um por menor ou outro, não é? Do que escrever a receita, a pessoa não vê a receita, vá só às letras, ao que está escrito, faz da sua cabeça, e depois não sai igual, sabem? E assim, a pessoa ouve e diz o que é que leva, e depois então, se quiser ver o vídeo, veja, mas se não quiser, automaticamente está ouvindo da minha boca, algum pormenor, porque este bolo leva óleo, mas, eu disse, se não quiser, quem não quiser pôr óleo, pode pôr manteiga, mas não vai ficar a mesma fofura, a textura do bolo, não fica igual, como se seja com óleo. É porque o óleo se espalha na forma toda, e a manteiga às vezes... Vota mais fofém. Se fica alguma coisa para dar até, não sempre saiba. E eu também disse, que isso é feito de Nesquik, não é feito de cacau, é feito de Nesquik, para o Nesquik ficar mais escuro, quem tiver, como o nome daquilo, agora perdi-me. O Nesquik fica mais escuro. Não. Eu ia falar, mas depois... Não. Ais... Back in Sauda, agora, estou falando inglês e não assim em português. Biga Bernat, coloco uma colher de café, bota o bolo também fofém, e bota o cacau, mas escuro um pouco. Portanto, isso são para menores A gente se for escrever E como acaba Eu recebo muito comentário Não de vocês, mas Muitas outras pessoas que caem no canal Pessoas do mundo inteiro E às vezes Dizem Oh, devias deixar escrito Ninguém está patriota e eu ia falar Concordo Muitas pessoas querem a receita Encontra-se com o meu vídeo Vamos lá A tomar café É muito raro ver canais de receita Já faz isso que eu faço O meu canal não é só de receita em si Eu gosto de conversar Leia para a levinha, para a gente se sentir mais reconfortantes Converso com vocês Já tenho assim Uma amizade mais Digamos, íntima Com certas pessoas que já digo assim Coisas mais à vontade às pessoas Claro, quem cai aqui De paraquedas Vão dizer Isto é um raro de receitas? Ou o que é que a senhora está dizendo? Pera aí Eu concordo Mas eu prefiro falar Porque assim acho que explica melhor Então não se esqueçam Não se esqueçam de passar na minha página privada que estou no Facebook Vlogos e lives no Capelanço Novo Onde eu coloco lá os meus vídeos Os vídeos aqui da senhora Isa E de toda a minha família aqui de casa Passem também na página privada que a Isa está no Facebook Receitas e vlogs de uma manhã soriana Onde ela coloca lá as suas receitas O que tudo o que ela faz E tudo aqui da nossa família de casa Basta só pedir a atualização padre e a página Nós estamos aqui Para aceitá-lo Da minha parte Tenham todos uma boa tarde Um ótimo fim de semana E até amanhã se Deus quiser Que sejam muito felizes E até amanhã se Deus quiser E cuidem-se de outros